Durmam com essa imagem caralho, depois de 10 anos voltamos a ser líder do Brasileirão até o momento somos líder e espero que assim continuemos amanhã. Amém. Vai sobrando para o Moisés, deu uma letra na bola, sobrou para o Barrios. GOOOOOOOL! Moisés deu de letra, o goleiro ia operando, outro milagre, ela sobrou no pé esquerdo do Lucas Barrios, ele botou no barbante, Lucas Barrios camisa. Bom pessoal, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Final de partida, Palmeiras 2, vitória 1. Passamos um sufoco ali no final do jogo, muito por conta de não conseguir matar a partida. Tivemos chance com o Dudu, com o próprio Eric e até com o Alione, que ele dribla o goleiro, fica sem ângulo, enfim. Pelo menos vamos dormir aí na liderança da competição, podendo fechar o primeiro turno como líder da competição. Depende muito daí se o Corinthians vai conseguir fazer saldo ou não. Acredito que a gente vai conseguir ficar na primeira colocação, sim. Falando a respeito do jogo, está aí. Jailson mostrou que é goleiro, sim, para ser titular. Apesar de nunca ter atuado na Série A, é um goleiro muito mais seguro do que o Wagner. Até debaixo da trave, muito melhor. A reposição de bola dele pode não ser a melhor reposição possível, porém tem um chute forte. Todas as vezes conseguiu jogar a bola numa boa para o setor de ataque do Palmeiras. Eu acho que foi um dos destaques da partida, não tem como falar diferente. Dudu muito bem, outra mudança, mudança de postura bem melhor do que nas últimas partidas. Lucas Barrios entrou, foi decisivo, marcou o centésimo gol do Alianz Parque. Infelizmente depois ele sente uma pequena lesão e talvez seja por isso que ele é reserva, porque a gente fez um vídeo pré-jogo, destacou a importância do Lucas Barrios, porém tivemos alguns problemas, não consegui jogar esse vídeo, infelizmente, mas parece que agora o Lucas Barrios vai conseguir cavar a sua vaga na equipe titular. O Cuca que tira o Lucas Barrios, acho que prevenindo uma lesão piora. Lucas Barrios até se desentendeu com ele, foi para o vestiário, depois voltou. Enfim, galera, uma vitória importante para o Palmeiras. poderia ter sido mais tranquila, mas o que importa é a vitória, a reabilitação na competição. Enfim, galera, para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até a próxima e valeu!